Música Quatro homens foram presos depois de confessarem ter matado uma aposentada de 79 anos na sexta-feira em Manicoré, no sul do Amazonas. A vítima foi encontrada enforcada no banheiro da própria casa onde morava sozinha. Um dos suspeitos estava foragido da cadeia da cidade há duas semanas e confessou que matou a mulher depois de roubar objetos da vítima. Um tablet e um notebook foram recuperados e os quatro homens foram encaminhados à unidade prisional do município e vão responder pelo crime de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. E o Dia da Consciência Negra tem programação especial aqui na capital para comemorar a data que marca a conquista do movimento negro contra a escravidão e o preconceito. O dia foi de relembrar. Apesar das coisas estarem acontecendo e muitas divergências ainda, mas hoje é um dia comemorativo da consciência negra, cujo o Finado Nestor foi o idealizador do movimento negro em Manaus. E foi também de comemorar a causa de todos, mulheres e homens que por décadas lutaram pela liberdade e hoje buscam o fim do preconceito. As crioulas, grupo formado por 28 mulheres negras, percorrem escolas e universidades para quebrar o preconceito e expandir a cultura afrodescendente. As crioulas, elas só têm três anos, mas dentro desses três anos nós fazemos um trabalho de resgate da cultura dentro da comunidade, realizando projetos e palestras como racismo, preconceito, sobre o genocídio do negro, que a cada mês nós fazemos uma palestra ou uma oficina com o intuito de trazer emprego e renda para a comunidade através dos produtos artesanais que a comunidade produz. Na Praça 14, Zona Sul, é onde fica a única comunidade negra na capital. Uma conquista, porque o quilombo de São Benedito é o segundo quilombo urbano do país. Este dia da consciência negra foi marcado pela conquista do movimento e relembrar a morte de Zumbi, figura principal da resistência no quilombo dos Palmares. Hoje teve festa e até feijoada, para a alegria de moradores como a dona Lu, que nasceu e se criou na comunidade dos quilombos na Praça 14. Para mim é um orgulho ser negra, ser nascida no bairro e estar nesse projeto das crioulas. Para mim é tudo. Que bacana, né? E olha, alguns shoppings da capital têm apostado na decoração natalina e também nas campanhas promocionais para atrair os clientes nesse fim de ano. E é claro, aumentar as vendas. É tradição de família aquela foto clássica diante da decoração de Natal. As crianças estão adorando o Natal colorido, o Natal alegre. O Natal é isso, né? É alegria, é felicidade. O passeio da tarde de sábado pelo shopping agora inclui parada obrigatória na Praça Central. A grande árvore de Natal que eu vi aqui, eu achei muito legal ela. É onde vermelho, verde e muito brilho tomaram conta. Mesmo em época de crise, os shoppings não abriram mão da decoração natalina. Ela ajuda a atrair os clientes. A ideia é aumentar as vendas em até 7%. Para você ter uma ideia da verba de marketing de um shopping em média, o Natal consome cerca de 35% a 40% da verba anual, só com decoração, a campanha, premiação, esse tipo de coisa. Esse shopping na Zona Norte investiu nos detalhes e na casa do Papai Noel. É o que mais chama a atenção das crianças. Como o Ariel, ele trouxe o irmão especial para conhecer. Hoje é a segunda vez que eu venho aqui. Além da decoração natalina, descontos e promoções também são uma aposta para atrair a clientela. A Black Friday vai durar quatro dias aqui e começa na próxima sexta-feira. Já neste outro shopping, na Zona Centro-Sul da capital, vai ser no próximo fim de semana inteiro. Temos bastante promoções e isso está atraindo bastante público para a gente. Também a gente tem a ajuda das blogueiras que têm postado nossos looks e isso tem ajudado bastante. E nessa época, os preços são variados. Para a Seriane, dessa vez os produtos estão mais em conta em relação aos anos anteriores. No meu caso, eu comprei bastante. Agora as pessoas também estão comprando, né? Apesar da crise, mas está bom o preço. Os descontos passam dos 50%. A expectativa é aumentarem até 15% as vendas nesse shopping. E já tem gente fazendo as compras de fim de ano. Está com promoção legal no vestuário, né? Eu entrei no shopping para passear, acabei saindo cheia de sacola. Realmente tem algumas coisas que estão com preço bem reduzido mesmo. Por aqui, a decoração natalina também proporciona diversão. Um ótimo feriado para você e a gente se encontra amanhã às 17h20 ao vivo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho